Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Desejo que sim. Estou chegando com mais um passo a passo pra vocês. Vamos continuar naquela sequência do top pentágono, só que agora com esse barrado embaixo aqui, ó. Olha que coisa mais linda que ficou. Ele acabou se tornando numa batinha, tá? Então, esse vai ser o nosso top pentágono ou batinha pentágono. Tá? Fiz a alça larga novamente, para que a gente possa usar com sutiã, se você não quiser colocar bojo, que o bojo é opcional, tá? Se você quiser, você pode fazer uma alcinha de correntinhas aqui, vou tá fazendo ponto baixo, vai ficar uma alcinha bem fina. Esse eu fiz com fechamento na frente, aqui eu fiz um cordão de correntinhas e transei esse cordão de correntinhas aqui, ó. É trançado. Coloquei esse cordão de correntinhas apenas na parte do pentágono, mas se você preferir, não quiser que fique aberto assim, ó, a parte de baixo, você pode começar a colocar desde aqui de baixo, ele vai ficar fechadinho. A parte de trás é a mesma coisa da frente. Esse tamanho que eu estou trabalhando é o G, mas eu vou deixar aqui já para vocês os outros tamanhos, tá? Ó. O bojo, deixa eu virar no avesso para mostrar para vocês. Aqui é o bojo, vou ensinar para vocês como fazer esses furinhos com o vídeo que eu tenho aqui no canal. Eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição desse vídeo, que eu ensino como furar. Para fazer aqui o caseado, é a mesma coisa de um caseado de pano de prato, em outros vídeos eu já mostro como eu faço, tá? Para você que interessar em colocar bojo. Se você não quiser colocar bojo, você pode usar com sutiã, como eu falei, ou você pode colocar aqui um forro. Como que você vai pôr o forro? Você vai cortar do tamanho do pentágono aqui e vai vir costurando, pode ser com agulha de mão mesmo. Aqui vou dar uma dica de como deixar aqui embaixo do braço, bem justinho, porque ele é bem largo, né? Ele é largo assim, ó. Então, para ficar justinho, para que não fique aquela coisa larga do lado, vou dar dicas aqui nesse vídeo. E esse vai ser o nosso passo a passo. Ah, aqui, ó, a parte do barrado, eu fiz com o fio duplo. Como eu estou trabalhando aqui, por causa da minha linha ser fina, então, eu estou trabalhando com dois fios. Mais à frente, eu já mostro para vocês o fio que eu estou trabalhando da Teixe Piratininga. Mas se você preferir, mesmo com fio fino, uma Tex, por exemplo, 295, o meu é Tex 300, que também é fino. Se você quiser fazer a parte de baixo aqui apenas com um fio para ficar mais fininho aqui, mais aberto, você pode fazer também, que dá super certo, tá bom? Agora, vou passar para vocês o peso e as medidas. Eu utilizei 287 gramas nele completo, tá? Por que que eu não vou passar para vocês a quantidade de novelos que eu utilizei? Porque o branco e o marrom eu usei bem pouquinho. Você pode até utilizar algum restinho de fio que você tiver. Então, não tem como eu passar para você, eu utilizei um novelo de cada, por causa desses pouquinhos. Porque aqui o principal foi o mostarda, foi o que eu mais usei. Agora, o mostarda, eu utilizei 170 gramas para fazer ele completo, tá? Todo o tom de mostarda, eu utilizei essa quantidade. Na extensão do meu ponto, tá? E como aqui eu trabalhei bloquinhos de dois pontos altos, então, economizou mais fios. No outro top, eu trabalhei com três, utilizei mais. Foi onde no outro, o top deu 200 gramas, certo? Então, essa foi a quantidade de fio que eu usei aqui nele completo. Vamos às medidas. Para você tirar a sua medida, você sempre precisa de uma fita métrica. A fita métrica, ela é essencial no vestuário, tá? Ela é a chave principal. Por quê? Para você ter um vestuário perfeito, você tem que tirar a medida do seu busto. Você tem que tirar a circunferência das suas costas. Você passa a fita entre as costas, traz para frente e fecha no busto. Aí, aquela quantidade, um exemplo, deu 108 centímetros. Você vai dobrar no meio e vai dividir por dois. Aí, você vai saber o tamanho da frente e o tamanho de trás. Para fazer o top e o pentágono, é a mesma coisa. O que você vai fazer? Você vai medir... Deixa eu medir na parte de trás, porque o bojo vai dar uma elevação, vai ficar um pouquinho maior. Olha. Você vai medir o seu pentágono. Olha só. O meu deu 22... Deixa eu virar certinho. O meu deu 22 centímetros. Você vai medir, assim, de uma ponta a outra. Não desse jeito aqui, tá? O que vale é essa ponta, ó. Certo? Então, a medida que eu vou passar pra vocês é mais ou menos assim o que ficou na extensão do meu ponto. É mais ou menos o que você vai utilizar aí no seu pra ver se vai dar certo. Vamos para o PP. Para o PP, do jeito que eu medi aqui pra vocês, ó. Você vai precisar, ó. Eu medi desse jeito aqui, tá? Você vai precisar de 16 centímetros. 10 centímetros mais 6. 16. Certo? Para o P, você vai precisar de 18 centímetros. Para o M, 20. Para o G, que é o que eu trabalhando aqui, que eu estou fazendo. 22. Para o GG, 24. E assim por diante. Vamos supor. Ah, eu quero um pouquinho maior. Que nem no exemplo, o meu G. Ah, aí tá com 22 centímetros, eu quero 23. Aí, eu faço mais uma carreira e vou medindo pra ver se deu os 23 que eu quero. Então, é assim que você vai ter a medida aqui, ó. Do seu pentágono. Aí, você fez um, deu a medida que você quer, ficou do tamanho que você quer no seu busto. Os outros três, você vai fazer a mesma coisa. Porque você vai precisar de quatro partes. E aí, você fazendo os quatro, você já começa a seguir o passo a passo que eu vou ensinar aqui pra vocês. De como fazer o pentágono, de como unir, de como fazer ele completo. Espero que eu tenha conseguido tirar dúvidas de vocês, mas se vocês tiverem dúvidas, pode colocar lá nos comentários que eu venho tentar solucionar pra vocês. Vamos supor, se eu não conseguir responder corretamente o jeito de escrever, se eu não conseguir me expressar direito pra vocês aqui nos comentários... Você pode mandar um áudio pra mim no Instagram. O meu Instagram sempre fica aqui na descrição do vídeo. Você entra lá no meu Instagram, me manda um áudio, que aí eu respondo pra você por áudio. Fica até mais fácil pra tirar a sua dúvida, certo? E se você também fizer as peças e quiser me marcar lá no Instagram, vai ser um prazer publicar o trabalho de vocês, ver o trabalho de vocês, tá? Vou receber com muito carinho. Agora, nós vamos para o nosso passo a passo. Ah, e antes de entrar no nosso passo a passo, deixa pra mim no comentário aí. Vocês vão querer que eu faça uma saia pra unir, fazer uma união, um conjuntinho? O que é que vocês acham? Se vocês quiserem que eu faça uma saia pra fazer o conjunto com esse top ou com essa batinha, se tiver bastante comentários aqui, eu vou fazer pra vocês. E aproveita e convido você que está assistindo esse vídeo, não é inscrito, se inscreva pra ajudar o nosso canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo para que outras artesãs possam ver. Se você faz pra vender, desejo que você consiga fazer boas vendas. Agora sim, vamos para o nosso passo a passo. O material que vamos precisar para o nosso top vai ser a linha Egito Fashion, essa linha da Têxtil Piratininga, ela é 100% algodão. A tex desse fio é 300, vou utilizar dois fios para o meu top, para que ele fique mais firme. Se você estiver usando uma tex menor, um exemplo, 295, você pode utilizar um fio se você quiser. Mas se você quiser ele mais firme, mais encorpado, você pode utilizar dois, tá? Eu vou precisar da cor mostarda, o branco e o marrom. Então, vai ser essas três cores que eu vou utilizar para o meu top. Vou precisar também de uma fita métrica, como eu sempre falo nos meus vídeos, é essencial você ter uma fita métrica para fazer o vestuário, porque você precisa fazer por medidas, você tem que medir o seu busto. Se eu passar para vocês aqui, ai, o meu deu nove carreiras, meu tamanho é G. E você também pode ser o G, mas você pode ser um G, porque as suas costas é larga e o seu seio é menor. Então, você pode vestir um G, só que como o seio é menor, vai dar uma diferença na carreira. Então, por isso que eu indico sempre, gente, tire a medida, faça por medidas. Não existe nada melhor do que fazer medidas no seu vestuário, tá? Vamos precisar da fita, a tesoura, uma agulha de tapeceiro para fazer os arremates e costurar a alça. E vou trabalhar com agulha 3.0 milímetro. Vou precisar também de duas pérolas tamanho médio. Vou também usar um par de bojo. Esse bojo é da Casual Bojo, nossa parceira. Bojo de ótima qualidade, uma durabilidade muito boa, estou usando já faz tempo e eu gosto demais das peças que eu estou colocando. Não amassa, não quebra. Eu já cheguei a bater uma peça no tanquinho, depois eu centrifuguei na máquina para testar esse bojo e ele continua intacto, tá? Vou deixar o contato da Casual Bojo aqui na descrição do vídeo para você que queira adquirir. Eles têm coloridos também, não é apenas branco. Vou precisar de dois fios. Como que eu faço? Porque o meu aqui tem um cone aqui dentro. Então, eu faço assim, ó. Eu pego, amasso um pouquinho. Ó, vocês viram que aqui dentro já dobrou, certo? Aí, agora eu venho aqui, dobro novamente, ó. Olha só como que já ficou aqui dentro. Agora, para tirar, eu faço assim, ó. Reparem que vai ficando livre, ó. O cone. Aí, aqui eu puxo ele, tiro. Aqui eu tenho o fio de fora. Vou pegando bem delicado aqui, para achar o fio, ó. E aqui eu achei a pontinha dele. Achei a pontinha do meu fio. Agora, eu junto os dois aqui, ó. E começo a trabalhar com os dois fios, ó. Aí, eu vou puxando aqui até ele acertar, ó. Que aí, vai tirando a sobra que ficou aqui, né? Que eu puxei a mais. Olha só. Acertou. E começo a trabalhar. Assim que eu faço, para tirar o cone de dentro do meu fio, do meu novelo, né? E trabalhar com dois fios. Começo o nosso top, deixando uma sobra de fio. Dou uma volta entre os dois dedos, faço um X, viro, passo a agulha por baixo do primeiro fio e pego o segundo. Dou uma voltinha na agulha, pego essa laçada que eu estou segurando com esse dedo, passo dentro da laçadinha e faço o fechamento. Agora, que eu posso soltar, que não vai desmanchar. Vou subir aqui duas correntinhas. Com o fechamento que eu fiz aqui, ficou uma corrente. Então, eu tenho uma, duas, três. Se você quiser fazer três correntes, depois dessa que a gente fechou, você pode fazer. Laçada no fio, venho aqui dentro do espaço. E vou fazer... Três pontos altos. Ó, fiz dois. Com as correntinhas que eu trabalhei, fiquei com três. Uma corrente de separação, volto dentro do espaço, agora eu faço três. Um. Dois. E três. Uma corrente de separação, novamente faço três pontos altos dentro do espaço. Fiz os três pontos altos, faço uma corrente de separação e faço mais três pontos altos. Vamos precisar fazer cinco bloquinhos de três pontos altos para formar o pentágono do nosso top. Um, dois, três, quatro e cinco. Feito o quinto bloquinho, faço uma corrente de separação. Então, vou fechar a minha laçadinha. Venho aqui na terceira correntinha. Vou fechar com um baixíssimo. Fechei com um baixíssimo, essa primeira carreira eu vou caminhar por cima dos pontos altos, fazendo baixíssimos. Cheguei aqui dentro do espaço da correntinha, vou fazer um baixo. Faço duas correntinhas, com o meu baixo já fico com três. Já deu a altura do meu ponto alto aqui. Se você sempre quiser fazer o ponto baixo e depois mais três correntinhas, você também pode fazer. Venho aqui dentro da laçada. E vou fazer dois pontos altos. Com as correntinhas, fiquei com três, certo? Agora, eu vou fazer duas correntes de separação. Vou voltar aqui dentro do espaço e vou trabalhar mais três pontos altos. Um, dois e três. Uma corrente de separação, tenho o espaço da frente aqui. Pulo os três pontos altos, vou no espaço e trabalho três pontos altos. Duas correntes de separação, volto no mesmo espaço e faço mais três pontos altos. Uma corrente, pulo os três pontos altos, vou no espaço da frente, faço mais três. Duas correntinhas, volto no mesmo espaço e faço mais três, formando assim mais um lequinho. Uma corrente de separação, pulo os três pontos altos, no próximo espaço faço três pontos altos. Aqui nós estamos trabalhando apenas lequinhos nessa nossa segunda carreira. Para o lequinho, eu sempre estou fazendo duas correntinhas de separação e entre um lequinho e outro, eu estou fazendo apenas uma. Fiz o lequinho, faço uma corrente, vou para o espaço da frente e vou trabalhar aqui mais um lequinho. Então, aqui, ó, reparem que sempre ficou dois, duas correntinhas dentro de cada lequinho e uma correntinha em cada espaço entre os lequinhos, certo? Faço três pontos altos. Duas correntinhas, porque eu vou fazer o lequinho. Volto no espaço e faço mais três. Uma corrente de separação. Agora, aqui, eu tenho as três correntinhas que eu subi, né? As duas, mais o ponto baixo, que pra mim ela, como se fosse três. Veio na cabecinha da última corrente e faço um baixíssimo. Faço uma corrente, dou uma alongada no fio. E vou cortar, porque eu vou mudar de cor. Se você estiver trabalhando apenas com uma cor, você não precisa fazer esse arremate, esse corte, tá? Basta você seguir, como eu vou explicar em seguida. Para facilitar o nosso acabamento e depois a gente não ter muito fio pra cortar, vamos fazer assim, ó. Coloquei a agulha dentro da correntinha, pego a sobra do fio e puxo para o lado de trás. Vou na próxima corrente, coloco a agulha dentro da corrente e vou puxando essa sobra. Quando nós voltarmos com a nossa terceira carreira, a gente já vai tá escondendo também essa sobra de fio aqui. Então, já vai ficar o arremate pronto. Aí, basta a gente cortar o que sobrou, que já vai estar bem preso e não vai precisar ficar vindo fazer arremate em cada vez que você trocar o seu fio. Vou fechar o anel mágico. Puxo bastante pra fechar bem fechadinho. Depois, eu volto com a agulha de tapeceiro, finalizando essa sobra aqui. Essa aqui eu vou finalizar com a agulha de tapeceiro, porque é o início, para que não corra o risco de desmanchar depois. Aqui já está as duas primeiras carreiras prontas. Agora, eu vou trabalhar com o caramelo, fazendo o ponto alto falso. Para fazer o ponto alto falso, eu deixo uma sobra de fio, que é o que eu vou esconder. E dou duas voltas na agulha, como se eu fosse fazer um ponto alto duplo. Uma, duas. Seguro o fio, ó, com esses dois dedos aqui, só pra apoiar até eu pegar minha peça. Venho aqui dentro de qualquer um dos lequinhos, passo o fio, pego o fio que vem do rolo, passo na laçadinha. Novamente, pego o fio, passo na laçadinha. E agora, eu faço uma correntinha. Aqui eu já posso soltar, que o meu ponto alto falso está pronto. Dou uma laçada no fio, volto dentro do espaço e faço mais dois pontos altos. Aqui eu tenho três pontos altos. Quando finalizar a nossa carreira, finalizamos esse lequinho aqui. Faço uma correntinha. Aqui eu tenho, ó, essa sobrinha eu já vou deixar ela aqui, que eu não preciso mais cobrir ela, que ela já tá protegida aqui por causa do nosso começo do lequinho. Tenho o primeiro espaço aqui entre os dois lequinhos. Aqui eu vou trabalhar dois pontos altos apenas. Se você preferir, você pode fazer um bloquinho de três pontos altos, tá? Eu vou fazer apenas com dois. Uma corrente, venho dentro do leque, faço três pontos altos. Duas correntinhas de separação. Três pontos altos no mesmo espaço. No lequinho, eu faço duas correntinhas, porque precisamos colocar seis pontos altos dentro dele. Então, é onde eu faço duas. Se o seu ponto for apertado, você pode fazer três correntinhas aqui. Combinado? Uma corrente de separação, tem o espaço entre os dois lequinhos. Aqui eu trabalho dois pontos. Uma corrente de separação, vou no lequinho e faço leque sobre leque. Três pontos altos. Duas correntinhas. E mais três pontos altos. Agora, eu vou seguir a volta toda, completando leque sobre leque e dois pontos altos dentro do espaço entre os lequinhos. Até chegar aqui no finalzinho, pra nós fecharmos junto aqui. E vai ficar um fechamento perfeito aqui, ó. Que eu acredito que você vai gostar bastante do resultado. Estou completando a carreira, fiz uma correntinha, tenho a metade do lequinho. Volto aqui dentro do mesmo espaço e trabalho mais três. Fiz os três pontos altos. Agora, aqui pra fechar, eu não vou fazer correntinha. Dei uma laçadinha no fio. Aqui eu tenho, ó, o primeiro ponto alto, que é o ponto alto falso que nós fizemos. Venho aqui na cabecinha do ponto, ó. Introduzo a agulha. Dentro do ponto. Pego a laçada. E faço um ponto alto. E aqui eu finalizei o meu lequinho, ó. E olha só como que ele fica. Fazendo esse fechamento, vai facilitar pra começar o próximo lequinho. Então, o que que nós faremos aqui, ó? Como eu fiz o ponto alto, se eu fizer três correntinhas, vai ficar muito grande. Vou fazer igual no início, que eu faço o ponto baixo e duas correntinhas. Fiz o fechamento aqui, eu vou fazer apenas duas correntinhas. Olha só, já ficou com a altura de um ponto alto. Agora, eu volto aqui dentro, ó. E faço três pontos altos. Um. Três, não, perdão. Dois. E dois. Fiz os dois pontos altos. Com as correntinhas, fiquei com três novamente. Faço uma corrente de separação. Aqui nós temos os dois espaços entre os dois pontos altos. Esse e esse. Vamos trabalhar pontos altos dentro desses dois espaços aqui. Na carreira de número três, ficamos com dois, um bloquinho de dois pontos altos, certo? Na carreira de número quatro, vamos ficar com dois bloquinhos. Fiz uma correntinha, dou uma laçada no fio, venho aqui no espaço e vou fazer dois pontos. Uma correntinha, próximo espaço, dois pontos. Uma correntinha, tenho meu lequinho. Vou trabalhar três pontos dentro do lequinho. Duas correntinhas de separação. Laçada no fio, volto no mesmo espaço e faço mais três pontos. E assim eu completei mais um lequinho. Uma corrente de separação, tenho os dois espaços novamente, certo? Vamos fazer dois bloquinhos de dois pontos altos. No primeiro espaço, eu faço um bloquinho. Faço uma correntinha. Laçada no fio, no segundo espaço, dois pontos altos. E aqui eu faço mais um bloquinho. Uma corrente, tenho meu lequinho. Vou vir dentro do leque e vou repetir leque sobre leque, fazendo três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Então, agora, na carreira de número quatro, vamos completar também toda a volta, até chegar aqui onde nós iniciamos o nosso lequinho que está à metade. Aí, vamos finalizar fazendo a outra metade. Finalizando a carreira, venho aqui dentro do espaço do lequinho e faço meus três pontos altos. Uma laçada no fio, venho na cabecinha do primeiro ponto alto e faço um ponto alto. Faço uma corrente, vou alongar o fio pra cortar, porque eu vou trocar de cor novamente. Coloco a agulha dentro do ponto e começo a esconder o fio, preparando essa laçadinha para a próxima carreira. E assim, já ficamos com o acabamento pronto. Vamos fazendo a peça e já vamos fazendo o acabamento também. Olha só como que está ficando o nosso pentágono. Que bonitinho, né, gente? Ele é muito lindinho essa forma. Agora, nós vamos começar a trabalhar com o marrom. Com o marrom, vou fazer a mesma sequência. Deixo um pedaço de fio, dou duas voltas na agulha para começar o meu ponto alto falso. Aqui, eu venho em qualquer um dos lequinhos e vou fazer o ponto alto. Passo nas duas laçadas, pego o fio, passo nas outras duas. Agora, eu faço uma correntinha. Laçada no fio, volto no mesmo espaço e faço dois pontos altos. Uma corrente de separação. Temos aqui agora três espaços. Um, dois, três. Cada espaço desse vai ganhar um bloquinho de dois pontos altos. Venho aqui no primeiro, faço dois pontos altos. Uma correntinha, vou no segundo, dois pontos altos. Uma correntinha, vou no terceiro, dois pontos altos. Agora, eu faço uma correntinha e vou dentro do lequinho. Trabalhando aqui, leque sobre leque. Faço três pontos altos, uma correntinha, duas correntinhas, volto no mesmo espaço e faço mais três pontos altos. E sigo novamente trabalhando toda a volta. Dentro dos espaços, dois pontos altos separados por uma correntinha. Dentro do lequinho, três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Seguiremos toda a volta até chegar onde nós fizemos os nossos três pontos altos e fecharemos o nosso lequinho. Completando a carreira. Fiz a correntinha, venho dentro do espaço e vamos terminar esse lequinho fazendo três pontos altos. Laçada no fio, venho aqui em cima do primeiro ponto alto, introduzo a agulha dentro do ponto e faço um ponto alto. Duas correntinhas, volto no mesmo espaço. E vou fazer aqui três pontos altos. Três não, perdão, novamente errei. Dois pontos altos, tá? Três por causa da nossa correntinha, ficamos com três. Aí, fiz dois e com as correntinhas ficamos com três. Uma corrente de separação, temos os nossos espaços vagos. Agora, nós estamos na nossa uma, duas, três, quatro, cinco, entrando na sexta carreira. Vamos trabalhar um, dois, três, quatro espaços vagos, fazendo bloquinhos de dois pontos altos aqui. Cada espacinho vai ganhar dois pontos altos. Venho no primeiro espaço, faço dois pontos altos, uma correntinha, vou no próximo espaço, dois pontos altos. Uma correntinha, próximo espaço, dois pontos altos. Uma correntinha, próximo espaço, dois pontos altos. Uma correntinha, e cheguei no lequinho. Vou fazer leque sobre leque. Sempre fazendo três pontos altos primeiro. Duas correntinhas. E volto no mesmo espaço e faço mais três pontos altos. E assim, eu completo o lequinho. Já faço uma correntinha, e sigo novamente trabalhando dois pontos altos dentro de cada espaço vago, separados por uma correntinha. Faremos novamente essa sequência por toda a volta, até chegar onde a gente iniciou, e fecha novamente a nossa carreira. Estou finalizando a carreira, vim dentro do espaço onde eu tinha feito os três pontos altos do lequinho, fiz mais três. Agora, eu dou uma laçada no fio, venho na cabecinha do ponto alto, do primeiro, né? E faço um ponto alto. Faço uma correntinha, alongo o fio, e vou cortar. Já vou escondendo esse fiozinho aqui no meio, para preparar ele para a próxima carreira. Já vim escondendo e já fazendo o nosso acabamento. Vou passando dentro das correntinhas, ó. Coloco a agulha dentro da corrente, e puxo ele para o lado de trás. Aí, quando eu vim com a próxima carreira, ele fica escondido aqui, e aí é só cortar essas sobrinhas que tá ficando. Aí, a gente não precisa voltar finalizando com a agulha de tapeceiro depois, ó. Que nem no caso aqui, ó, eu só vou deixar do início, que esse eu vou ter que fazer um acabamento bom. E o restante, ó, eu vou cortando bem rentinho, ó. Olha como fica super fácil o nosso acabamento, ó. Vamos voltar novamente com a cor branca. Começando as duas voltinhas na agulha, para começar o nosso ponto alto falso. Venho em qualquer lequinho. Não precisa ser exatamente no que a gente finaliza, tá? E vou fazer o meu ponto alto falso, passando nas duas laçadas. Pego o fio, passo mais duas, e faço uma correntinha. Volto no espaço e faço dois pontos. Fiquei com três. Uma corrente de separação. Aqui nós temos os nossos espaços vagos. Um, dois, três, quatro, cinco espaços vagos. Vamos trabalhar dois pontos altos dentro de cada espaço. Estamos começando a nossa uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sétima carreira. Dou uma laçada no fio, venho dentro do espaço da corrente. Vou fazer os dois pontos altos. Uma correntinha, próximo espaço, 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 dois pontos altos. Uma correntinha, e aqui eu tenho o lequinho. Faço três pontos altos. Duas correntinhas, volto no lequinho, e trabalho mais três pontos altos. Completei o lequinho, faço uma corrente, e já sigo para os próximos espaços vagos. E continuo trabalhando dois pontos dentro de cada espaço, separados por uma correntinha. Mais uma vez, completo a volta, chego aqui aonde eu tenho a metade do lequinho, faço mais três pontos altos aqui dentro, e fecho a carreira com um ponto alto. Estou completando a carreira, fiz a correntinha, venho dentro do lequinho, e completo aqui fazendo três pontos altos. Dou uma laçada no fio, venho aqui na cabecinha do ponto alto, e faço um ponto alto. Duas correntinhas, volto no espaço, e faço dois pontos. Com as minhas correntinhas, fiquei com três. Uma corrente de separação, agora eu vou voltar a trabalhar dois pontos altos dentro de cada espaço. Venho dentro do espaço e faço dois pontos. Uma correntinha, próximo espaço, dois pontos. Uma correntinha, próximo espaço, dois pontos. E assim nós vamos completando esse lado aqui do nosso pentágono, até chegar no nosso lequinho, e fazemos leque sobre leque. Último bloquinho de dois pontos altos, desse lado do pentágono. Fiz a correntinha, venho aqui dentro do espaço, e vou fazer três pontos altos. Duas correntinhas, mais três pontos altos. Completei o lequinho, faço uma corrente. Vou no espaço da frente, e sigo novamente trabalhando dois pontos altos dentro de cada espaço, separados por uma correntinha, até completar toda a volta, e chegar aqui onde a gente iniciou o nosso primeiro lequinho. Fiz a correntinha, venho no lequinho, e faço os três pontos altos pra finalizar o meu lequinho e essa última carreira, na cor branca. Fiz os três pontos altos, venho na cabecinha do ponto alto, e aqui eu faço um ponto alto. Uma corrente, alongo o fio, e corto pra finalizar. Novamente, eu venho escondendo o fio aqui dentro, já preparando o fiozinho para a próxima carreira já ficar com o nosso acabamento. E está quase pronto o nosso pentágono. Vou voltar com a cor mostarda, começando com o nosso ponto alto falso. Duas voltas na agulha, Venho aqui dentro do bloquinho, do bloquinho não, dentro do lequinho, e faço três pontos altos. Começo com o ponto alto falso, passando na primeira laçada, na segunda, e uma correntinha. Faço dois pontos altos agora. Uma corrente de separação. Temos os nossos bloquinhos de dois pontos altos separados por uma correntinha. Cada espacinho desse vai ganhar dois pontos altos. Estamos completando a nossa nona carreira. Fiz a correntinha, venho dentro do espaço e faço um alto. Volto no espaço, faço mais um, ficando com dois. E assim eu vou seguir. Dois pontos altos dentro de cada espaço vago. Uma correntinha, dois pontos altos. Uma correntinha e dois pontos altos. E assim eu vou seguir. Até eu completar esse lado do pentágono. E chegar no lequinho para trabalhar novamente leque sobre leque. E aqui, ó, só acelerei um pouquinho. Porque estamos repetindo, tá? Venho no lequinho, vou fazer os meus três pontos altos. Minhas duas correntinhas. E mais três pontos altos. Faço uma corrente de separação. Vou para o próximo espaço. E sigo novamente trabalhando dois pontos altos dentro de cada espaço. Separados por uma correntinha. Completo novamente toda a volta. Chegando aqui no final. Vou finalizar novamente com três pontos altos. E vamos começar a nossa alça. Estou finalizando a carreira. Venho dentro do lequinho e vou fazer três pontos altos. Agora, aqui eu não vou fazer um ponto alto em cima do primeiro ponto alto, como a gente fez desde o início. Vou fazer diferente aqui, porque eu vou ensinar vocês a fazer a alça sem precisar cortar o fio. E não vai precisar ficar aquela emenda em cima da alça aqui. E pra não ter... Muitos não têm a segurança... É, acham que não tem segurança, né? Quando você corta o fio e começa ele. Então, vamos fazer direto essa alça. Venho aqui em cima do primeiro ponto alto. Vou fazer primeiro duas correntinhas. Agora, eu venho em cima do primeiro ponto alto, faço um baixíssimo. E vou caminhar aqui por cima dos pontos altos, ó. Fazendo baixíssimo. Chegando aqui em cima do último ponto alto, eu vou fazer um baixíssimo. E vou subir aqui quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Fiz a minha quarta correntinha, vou virar o meu trabalho. Dou uma laçada no fio, venho aqui no espaço do lequinho e vou fazer três pontos altos. Duas correntinhas de separação, vou dentro do espaço e faço mais três pontos altos. E aqui eu completei o meu lequinho. Uma corrente de separação. Aqui eu já tenho os três pontos altos. Um, dois, três. Venho aqui, ó, no terceiro. E faço um ponto alto. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Viro o meu trabalho novamente. Venho aqui dentro do lequinho e vou fazer aqui três pontos altos. Duas correntinhas. Volto no mesmo espaço. E faço mais três pontos altos. Completei aqui mais um lequinho. Uma corrente de separação. Pulo os três pontos altos, eu tenho aqui as correntinhas que eu subi. Então, eu conto uma, duas, três, venho dentro da terceira e faço um ponto alto. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Viro o trabalho. Vou no lequinho. E novamente, vou trabalhar leque sobre leque. Fazendo três pontos altos. Duas correntinhas. E mais três pontos altos. Fiz o lequinho. Uma corrente de separação. Tenho as três correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Na terceira, faço um ponto alto. E assim vai ficar a nossa alça. Não precisamos cortar o fio. E seguimos fazendo a nossa alcinha. Você vai fazer a sua de acordo com o tamanho que você está fazendo o seu top, tá? Para o meu que eu estou fazendo no G, eu precisei de nove lequinhos como esse. Como que você vai medir pra saber o tamanho que você está fazendo? Você vai colocar o seu top na frente e vai fazendo os lequinhos até chegar na altura do ombro, bem no meio do ombro. Sabe quando a gente veste uma roupa, tem a parte da frente, a parte de trás. Pra unir as duas partes, tem uma costura no ombro. Ali é o meio certinho do seu ombro, aonde é a frente, aonde é atrás. Você vai fazer o seu até chegar na altura dessa linha da costura. Na roupa que você estiver usando, ali vai ser o meio certinho da frente e de trás. Aí você vai saber quantas carreiras você fez. Eu fiz assim no meu e no meu ponto, né? Na extensão do meu ponto e o fio que eu estou utilizando, deu nove carreiras no G. Você pode estar fazendo no G como eu, e fazendo com um fio mais fino. Então, o seu pode ser que dê mais carreiras. Você pode estar fazendo no barbante quatro, por exemplo. Vai ficar mais grosso, pode ser que dê menos carreiras. Então, faça essa medição que eu te expliquei, que o seu vai ficar no tamanho certinho. Vou seguir aqui até completar as minhas nove carreiras, e aí a gente já retorna. Estou finalizando a minha última carreira, venho na minha terceira correntinha. Faço um ponto alto, uma correntinha. Aqui eu vou deixar uma laçada grande pra poder unir os dois lados da minha alça, sem precisar emendar fio novamente, tá? Então, aqui a gente solta uma boa quantidade de fio. E já corta ele. Puxo aqui, e esse fio depois eu venho pra fazer a união. Aqui eu tenho o início lá do fio, né, da alça. Então, aqui eu vou trazer esse fio mais pra baixo. Agora, aqui dentro desses pontos altos aqui, ó, eu vou esconder a metade. E agora, que eu dividi em dois, eu vou fazer três nozinhos aqui. Fazer mais um pra reforçar. E agora, eu posso cortar bem rentinho aqui. E ficou desse jeitinho. Já vou também finalizar aqui o início, onde a gente começou o nosso pentágono. Vou passar um pouco esse fio dentro de algumas laçadas. Agora, eu venho aqui, ó, vou pegar três perninhas. E vou passar apenas a metade aqui. Faço um nozinho. E faço mais três aqui, vou fazer quatro. E corto bem rentinho também. Olha só. Desse jeitinho aqui, fica o nosso pentágono. Vamos precisar de mais três partes como essa. Então, vou precisar de quatro pra começar a fazer a união. Prontinho, ó. Aqui, eu já estou com as minhas quatro partes prontas. Uma, duas, três, quatro. Duas delas, eu deixei o fio maior. Como eu mostrei pra vocês aqui. Ó, é essa. E essa aqui, que eu vou até finalizar agora aqui. Faço uma correntinha. Venho aqui na terceira e faço um ponto alto. Numa corrente e solto o fio. E duas, eu fiz com a laçada bem menor. Porque essas duas maiores, vai ser costurada nessas duas menores. Então, aqui nós vamos fazer assim. Aqui, eu já adiantei fazendo a costura de uma das partes. Que essa parte que está unida, os dois lados aqui, vai ser a parte de trás. Deixa eu virar do lado certinho assim. Essas duas aqui, vão ser a da frente. Coloco os pentágono um em cima do outro. Olha só. Então, aqui, essa parte da frente, nós não vamos costurar. Vamos costurar a parte de trás e as duas partes aqui embaixo do braço. Então, vamos começar a nossa costura. O que eu fizer em um lado, eu vou repetir nos outros três. Vou fazer esse lado. Aí, vai ser a mesma repetição do que eu fiz aqui atrás. E a mesma repetição na costura aqui desse lado também. Para fazer a união do nosso pentágono, eu não vou utilizar dois fios, tá? Eu vou utilizar um fio só. Para não ficar uma costura muito grosseira. Porque como eu vou dobrar no meio, desse jeito aqui. Se eu usar dois fios, eu vou ficar com quatro fios. Então, eu vou usar apenas um por causa desse motivo, tá? Eu vou fazer um nozinho aqui... Pra firmar bem ali quando eu começar a minha costura. Depois eu mostro como que a gente finaliza com esse nozinho aqui. Então, vamos lá. Ó, como eu já falei, aqui tá feita a costura. Eu vou fazer a mesma coisa desse lado de cá. O que eu fizer desse lado, vocês sabem que vai ser feito em todos os outros, certo? Eu vou virar para o lado avesso. E sempre lembrando, a gente vai ter um fio da alça curtinho e um mais longo, que é o que vai ser a costura. Então, precisamos deixar um curtinho e um longo juntos, ó. Tá? Vamos para a nossa costura. Começando a costura do lado avesso. Vou abrir bem assim o lequinho pra ficar leque sobre leque. Vou pegar as laçadinhas de trás. Deixa eu só abrir um pouquinho, fica mais visível pra vocês. Tenho duas correntinhas aqui dentro, né? Então, eu vou vir aqui, ó. Na última correntinha, que eu tenho a primeira, que é a segunda. Ó, a primeira e a segunda. Venho aqui na segunda. Introduzo a agulha dentro da corrente. Venho aqui também, ó. Tenho a primeira e a segunda. Introduzo a agulha dentro da corrente. Aqui, eu tenho os dois lados do pentágono. Vou passar a agulha. Por isso que eu faço nozinho. Se passar direto aqui, eu não vou perder o meu fio, tá? Venho no mesmo lugar e vou passar mais uma vez dos dois lados do pentágono. Reforcei aqui a costura. Agora, aqui nós vamos arrumar, ó. Bloquinhos de pontos altos com bloquinhos. Arrumando assim, você vai ter uma facilidade grande pra costurar. Ó, fica correntinha com correntinha, ó. Então, quando você colocar a agulha de um lado, já sai do outro. Vou trabalhar as duas laçadinhas de fora. E puxo aqui. Aqui, eu posso passar até mais de uma laçadinha, ó. Pego essas duas, venho nas duas da frente e puxo o fio. Novamente. Venho nessas duas aqui da corrente. Venho nas duas correntes da frente. E puxo as duas de uma vez. Não repuxo muito. Se ficar repuxado, eu volto e arrumo. E assim, eu vou seguir a minha costura, ó. Trabalhando apenas as duas laçadas de fora. Vou seguir aqui, ó, até chegar no final. E aqui, eu vou ter o lequinho. Aí, aqui, a gente chega aqui no finalzinho. Vamos finalizar junto. Estou chegando no final da costura. Aqui, eu tenho as duas correntinhas dentro do lequinho. Venho nas duas primeiras. Pego apenas a laçada de trás. E faço a costura. Volto no mesmo espaço, faço mais uma vez. Passo a agulha dentro dessa argola. Puxo ela e aqui, eu já faço um nó. Olha só. E assim ficou a nossa costura. Ó. Depois de feita a costura desse jeito aqui, a gente vai fazer uma outra costura por cima. Se você não quiser, você pode deixá-la desse jeito que tá aqui, que vai ficar com esse detalhe em relevo aqui. Tá? Mas eu vou mostrar uma outra forma de fazer, para que esse relevo não fique, para quem não quiser que fique o relevo. Aqui, eu faço o seguinte, ó. Trago a agulha dentro da corrente. Puxo o fio. Esses relevos que temos aqui, ó. Vamos trabalhar neles agora. Então, eu pego um relevo do pentágono de cá e um do de cá. E puxo. Ó. Posso até fazer com dois também. E aqui também, eu vou pegar duas laçadas, como eu peguei na parte de trás, tá? Então, aqui é um reforço para a sua costura. Não é obrigatório você ter essa segunda costura aqui. Você faz ela se você desejar. E aqui, eu vou seguir, ó. Cada relevo desse, ganha um ponto na costura, ó. Puxo um pouquinho. E olha só. E aqui, eu sigo... Até chegar novamente lá no lequinho. E lá, nós vamos finalizar também... Como fizemos no lequinho de cá. Tá? Vou seguir fazendo o reforço da minha costura. Chegando aqui no final, a gente finaliza junto. Estou finalizando a costura. Vem aqui no último relevo do lequinho. Passo a agulha novamente dentro daquela argolinha. Aperto bem. Trago o fio para o lado de dentro. Vou passar a agulha dentro do nozinho. Tenho os dois lados do fio. Introduzo a agulha dentro do nó. Se você quiser esconder esse nozinho na hora da costura também, você pode esconder, tá? Fica até mais fácil. Agora, eu vou cortar o fio. Vou passar apenas uma metade aqui dentro de qualquer um dos pontos. E vou fazer os meus nozinhos. Vou fazer quatro nozinhos, tá? Prontinho. Agora, eu posso cortar bem rentinho, que não tem perigo. E aqui ficou pronta a nossa costura. Temos três partes do pentágono já costurado. Olha só. E aqui, o outro lado, a minha costura vai ser a mesma coisa, tá? Vou repetir a mesma sequência do lado de cá. Vou aproveitar que eu já costurei esse lado e vou mostrar como que a gente faz na nossa alça. Aí, depois, eu volto costurando o meu e volto unindo a alça aqui, do mesmo jeito que eu explicar pra vocês aqui. Eu vou fazer a minha costura com agulha de tapeceiro mesmo. Se você quiser fazer com agulha de crochê, você pode fazer. Você vai apenas trabalhar pontos baixíssimos dentro dos pontos altos que você fez no lequinho. Já vou trazer esse fio. Preparando ele para o acabamento aqui, tá? Como a gente fez desde o início nas nossas carreiras. Prontinho. Agora, aqui, ó. Eu vou passar na corrente de cá, ó. Aqui nós temos a nossa terceira corrente do ponto alto. Desse jeitinho aqui. E volto para o lado de cá. Passo no mesmo lugar. Agora, aqui, eu vou fazer o nozinho. Novamente, eu vou fazer um reforço no mesmo lugar. Tô trabalhando aqui também uma laçadinha, tá? É só a laçadinha de fora. Vou passar aqui dentro da laçada. E vou fazer aquele nozinho. Reforcei a costura. Arrumo certinho, ó. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz no pentágono. Pegando duas laçadinhas de fora de cada lado da alça. Nas correntes também, pego apenas as duas de fora. E aqui eu sigo fazendo a minha costura. Estou chegando aqui no final, já. Eu vou soltar esse fio, porque aqui agora é só eu cortar ele. Então, não preciso esconder essa sobra de fio ali. Cheguei aqui, ó, onde eu tenho o ponto alto. Venho na corrente de separação, faço uma costura. E aqui, na terceira correntinha, introduzo a agulha dentro das duas correntes. Passo dentro da laçada. E pego o fio. Ajusto bem. E finalizei aqui. Já corto essa sobrinha. E vou repetir a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Aqui nós temos as duas laçadinhas aqui, que ficou esse relevo. Passo a agulha para o lado da frente aqui. E volto costurando por cima. Pegando as duas laçadas. E reforçando a costura aqui, que nem eu fiz no pentágono. Então, pego apenas as duas laçadinhas que estão visíveis aqui, ó. Coloco a agulha e já saio uma do lado da outra, ó. Facilita bastante. Quando a gente deixa bem arrumadinho, tá? E o que eu estou fazendo nessa alça aqui, será repetida a mesma coisa na outra. Chegando no último, passo a agulha dentro da laçada. E passo para o lado avesso. E aqui ficou a nossa costura. Certo? Agora, vamos esconder esse fio. Aqui eu vou passar por dentro da onde eu fiz a costura. E vou cortar. Vou dividir e passar a metade aqui dentro de qualquer uma das laçadas. E vou fazer aqui meus quatro nozinhos. Agora, eu corto bem rentinho. E ficou pronta a nossa alça. Então, vai ser assim que nós vamos fechar. Tanto os lados, como costurar a nossa alça. Desse jeitinho aqui. E assim vai ficar o nosso pentágono pronto. Agora, eu vou trabalhar aqui o outro lado, fazendo a mesma coisa. Depois, a gente volta pra dar sequência no nosso acabamento aqui. Fazer o fechamento. E algumas ideias aqui pra quem for querer apenas como top, do jeito que ele tá aqui. Se você não for querer a parte de baixo, como eu vou ensinar. Então, aqui, fazendo a costura. E fazendo aqui uma carreira de pontos baixos, pra dar um acabamento bacaninho. Você pode fazer um biquinho aqui, está perfeito. Você tem um top pra verão. Se você quiser colocar o bojo, você coloca. Se não, você pode usar o sutiã, como eu dou a opção da alça mais larga pra você colocar um sutiã. Vou costurar o meu e a gente já volta. Completei a nossa união aqui da alça e também aqui, ó, dos dois lados. Agora, nós vamos fazer um cordão de correntinha para amarrar aqui na frente. Vou deixar um pedaço de fio. Vou fazer... Um nozinho inicial. E vou começar a trabalhar as minhas correntinhas. Para o tamanho do seu, você decide o tamanho do cordão que você vai querer. Para o meu, eu tô fazendo 35 centímetros. Você pode fazer maior ou menor, de acordo com o tipo que você for usar. Vou seguir fazendo o meu, chegando no total do meu comprimento. A gente volta, que a gente vai colocar uma decoração aqui no nosso cordãozinho, pra não ficar tão simples assim. Estou completando já o tamanho do meu cordão. Fiz a minha última correntinha. Aqui eu cortei o fio já, tá? E vou soltar essa laçada. Aperto um pouquinho aqui. Vou acertar bem aqui as duas pontas, pra ficar igual. E agora aqui, ó, eu enrolo a pontinha. Pego uma pérola e passo aqui. Essa pérola, minha tamanho médio. Agora, aqui onde eu fiz a correntinha, eu puxo bem e passo a pérola aqui dentro. Agora, aqui eu vou fazer um nozinho, desse jeito aqui, ó. Passo aqui dentro. Não vou puxar o fiozinho de qualquer jeito, senão ele vai sair bem aqui, ó, onde nós temos a laçada. Eu quero que esse nó finalize aqui nas correntes. Então, aqui eu vou puxando devagar, ó. Até eu ver que o nó está ficando em cima da corrente, ó. Vi que não vai sair mais pra cá, agora eu aperto bem ele. Pode apertar mesmo, sem dó. E corto essa sobra. Venho com a pérola aqui no início. E está presa. Coloquei do outro lado também. E aqui eu tenho as duas pérolas. Aí, depois a gente vem aqui, ó, quando for finalizar e vem colocando aqui na frente, tá? Mas aqui, ó, vai ser fácil. Vamos apenas fazer um trançado aqui, mas depois faremos isso. Agora, vamos fazer um detalhe aqui embaixo. Lembrando que eu já falei. Pra você que for querer ele desse jeitinho aqui, como apenas um top mesmo pequeno, basta você fazer uma carreira de pontos baixos aqui. E vai estar pronto o seu acabamento. Se você quiser, você pode fazer na volta inteira. Um exemplo. Você vai começar aqui, né? Faz, vamos começar desse lado. Vamos vir aqui na alça. Vamos começar bem aqui do meio da alça. Você vai introduzir a agulha, fazer um ponto baixo e descer fazendo pontos baixos. Quando nós fizemos a nossa alça, sempre fizemos três correntinhas, certo? Então, nós precisamos fazer três pontos baixos aqui pra dar o tamanho do nosso ponto alto. Aqui na alça, você desce fazendo três pontos baixos dentro de cada espaço. Chegou aqui onde a gente tem apenas uma correntinha. Você vai fazer um ponto baixo na corrente e um ponto baixo em cima de cada ponto baixo. Você vai descer toda a volta, ó, completou aqui. Chegando aqui no lequinho, um ponto baixo em cima de cada ponto alto. Tem duas correntinhas aqui, serão dois pontos baixos. Depois, um ponto baixo para cada corrente. E segue novamente contornando toda a volta. Aí, você vem aqui, volta aqui, sobe, faz a alça, tem a parte de trás. Você vai contornar toda a volta e vai finalizar onde você iniciar aqui na nossa alça. E você vai tá com o acabamento pronto. Finalizando isso, você corta o fio. Ó, e aí, você vem aqui na parte de baixo. Faz toda a volta aqui dos quatro pentágono, pontos baixos e está prontinho o seu acabamento. Pra você que vai fazer igual que eu vou fazer agora, nós vamos fazer o seguinte, ó. Vou virar desse jeito. E vou trabalhar aqui com mostarda. Se você estiver trabalhando com outras cores, você escolhe uma cor que você mais gostou e faz esse detalhe. Se você quiser fazer ele todo colorido também, não tem problema, tá? Fica a seu gosto. Então, vamos lá. Aqui, ó. Eu vou fazer... Perdão. Vou fazer o meu ponto alto falso, dando as duas voltas. Aqui eu tenho meu lequinho. Vou vir dentro do lequinho e vou fazer aqui três pontos altos. Passo duas, passo duas. E agora, eu faço uma correntinha. Dou uma laçada no fio, volto aqui dentro. E vou fazer dois pontos altos. Ah, perdão. Isso mesmo. Dois pontos altos com o ponto alto falso que a gente fez. Não vou trabalhar três pontos como a gente estava trabalhando no lequinho, tá? Vou fazer aqui uma corrente de separação e vou voltar aqui dentro do lequinho. Faço dois pontos altos. Agora, eu vou trabalhar aqui na parte de baixo lequinho de dois pontos altos apenas. Por quê? Pra que o nosso trabalho aqui não fique com babado. Porque se eu for trabalhar lequinho de três pontos altos, vai ficar com babado muito grande. Fiz os dois pontos altos, venho no espaço da frente. Vou fazer dois pontos altos, vou fazer dois pontos altos, uma correntinha e mais dois pontos altos. Então, se aqui ficar com babadinho, vai ficar até bonito, tá? Mas vai ser um babado mais pequeno. Então, se a gente for fazer com lequinho de três pontos altos, ele vai ficar muito grande. Fiz os dois pontos altos, uma corrente, volto no espaço e faço mais dois pontos altos. Uma correntinha, próximo espaço, três pontos altos. Então, é dois pontos altos. Eu ainda estou com três pontos altos na cabeça. Fiz os dois pontos altos. Faço uma correntinha, vou no próximo espaço, trabalho dois pontos altos. Uma correntinha e mais dois pontos altos aqui no mesmo espaço. Então, aqui eu vou seguir fazendo desse jeito, ó. Dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Sempre no mesmo espaço, onde nós fizemos uma correntinha, até chegar aqui, ó, no lequinho. E aqui a gente vai fazer junto. Porque o que eu fizer nesses dois lequinhos aqui, nós vamos fazer em todos os outros. Venho no espaço, faço dois pontos altos. Uma correntinha e mais dois pontos altos. Uma corrente de separação, próximo espaço, dois pontos altos. Chegando aqui no lequinho, vou fazer uma correntinha. Tenho o espaço do lequinho, vou vir aqui dentro e vou fazer um, dois. Fiz dois pontos altos, uma corrente. Volto e faço mais dois pontos altos dentro do mesmo espaço. Eu estou fazendo uma correntinha de separação em cada lequinho. Se você quiser, não precisa fazer essa correntinha de separação. Porque ele vai ficar, nem se for com um pouquinho de babado, mas vai. Se você não quer que ele fique com babadinho nenhum, você não precisa fazer essas correntinhas aqui. Basta apenas fazer uma correntinha dentro dos lequinhos, ok? Vou fazer uma correntinha e venho aqui do lado, ó. Reparem que aqui não vai ter como não ficar com babadinho. Porque eu estou fazendo dois lequinhos bem juntinhos um do outro. Ó. Fiz dois pontos altos, uma corrente e mais dois pontos altos. Olha como eles ficam bem juntinhos. Vou fazer uma corrente de separação, vou no espaço da frente e continuo trabalhando... Meus lequinhos. E agora, aqui, ó, reparem que já está começando a levantar, tá? Então, aqui, ó, vou seguir os quatro pentágono fazendo a mesma sequência até chegar aqui no nosso último. Chegando aqui, nós vamos fazer igual quando a gente iniciou. Dois pontos altos, uma corrente e dois pontos altos. E vamos estar com a nossa primeira carreira finalizada. Finalizei a minha primeira carreira aqui na parte do barrado embaixo. Fiz o meu lequinho no último lequinho. Agora, eu vou trabalhar aqui três correntinhas. E vou virar o meu trabalho. Olha, o meu ficou com um levo babadinho, como eu falei pra vocês. Se acaso você não for querer o seu assim, tire a correntinha, tá? Virei. Agora, eu venho aqui dentro do primeiro lequinho e vou fazer leque sobre leque. Vou repetir dois pontos altos. Uma correntinha e mais dois pontos altos. Uma correntinha de separação, venho no lequinho da frente, faço dois pontos altos. Uma corrente de separação, volto no mesmo espaço e faço mais dois. Uma corrente de separação, vou para o próximo leque e faço leque sobre leque. Uma corrente de separação, volto no mesmo espaço e faço mais dois leques. Novamente, faço uma corrente de separação, vou no lequinho e faço dois pontos altos. Uma corrente de separação, dentro do espaço, faço mais dois pontos altos. Uma corrente de separação, vou no lequinho, faço dois pontos altos. Uma correntinha e mais dois pontos altos. Formo aqui mais um lequinho. E assim, eu vou voltar repetindo toda a volta. Pode ser que ao longo do passo a passo aqui, da parte do barrado, ele não vá mais ficar com babadinho. Pode ser que ele comece a ficar reto, tá? Pode ser que seja apenas aqui, ó, na minha primeira carreira. Tomara que ele fique certinho. Então, agora, pessoal, eu vou seguir trabalhando desse jeito. Dois pontos altos separados por uma correntinha e mais dois pontos altos dentro de cada lequinho. Fazendo essa mesma sequência aqui, ó. Eu vou fazer dez carreiras, tá? Vou finalizar essa e vou voltar fazendo as outras. E assim, eu estarei completando as minhas dez. Antes de fazer as minhas dez carreiras, eu já vou mostrar pra vocês como que eu coloquei, vou colocar aqui a fitinha de amarrar. Olha, você vai ter duas opções. Pra você que está fazendo a parte de baixo aqui, como eu, você pode também fechar aqui se você quiser. Que nem aqui no caso, ó, eu vou fechar daqui pra cima, aqui vai ficar aberto. Se você quiser, você pode fazer um cordão de correntinha bem maior, vai fazendo e vai medindo. E você começa a fechar desde a parte do barrado aqui pra cima, tá? Eu vou fazer assim, ó. O que eu estou fazendo aqui, se você quiser começar depois que você fizer a parte de baixo, você vai fazer a mesma sequência começando de baixo pra cima. Só que aí, você vai sempre colocar o cordãozinho aqui, ó, nos dois primeiros pontos altos, tá? Venho aqui dentro do lequinho e vou passar a minha pérola. Puxo, deixo na mesma altura. E já vou aqui dentro do espaço, ó, dos pontos altos. Vou passando a fitinha, ó, passo uma, volto com a outra, já passo ela aqui também. Pego essa, passo aqui, volto nessa, passo nessa, volto nessa. Pego a outra, cruzo, passo aqui. Se acaso você achar que tá complicado passar desse jeito, o que você pode fazer? Você que é iniciante. Você vai sempre cruzar, fazer um xizinho. Passa esse lado pra cá. E esse pra cá. Cruza novamente. Gente, essa pérola vem aqui e essa vem aqui. Sempre no espaço que a gente deixou aberto aqui, né, ó. Aqui tem essa opção, se você quiser mais degotado, chegando aqui você já pode amarrar ficando aberto. Então, aqui vai ficar à sua vontade, você vai poder usar esse top do jeito que você quiser. Cheguei aqui no lequinho, venho dentro do espaço da corrente e passo novamente as duas pérolas. Ó. Se você preferir, você pode fazer também um cordão maior. Aí, aqui embaixo, você vem e deixa bem justinho. E depois, mais pra cima, você pode começar a enlarguecer e deixar bem mais aberto aqui também, tá? Então, olha, você pode brincar de todo jeito que você quiser. Aqui você, como eu não quero grande o cordãozinho, eu vou fazer apenas um nozinho, mas se você quiser maior, você pode fazer um lacinho. E assim vai ser o fechamento, tanto pra você que vai usar como bojo, como sem bojo, tá? Recapitulando, usando sem bojo, você pode colocar um sutiã e vai ficar top de linha. Se você não quiser colocar bojo e achar que o sutiã não vai ficar legal, você pode forrar. Corta um tecido no formato aqui do pentágono e venha costurando a mão, ok? Vou seguir agora fazendo o barradinho aqui do meu top. Estou finalizando a minha penúltima carreira. Dou uma laçada no fio, venho dentro da terceira correntinha e faço um ponto alto. Novamente, eu vou fazer as três correntinhas pra virar. Virei. Venho aqui dentro do espaço. E vou fazer dois pontos altos. Feito o meu segundo ponto alto, eu vou fazer duas correntinhas. Venho aqui, ó, em cima do último ponto alto, pego as duas argolinhas da corrente... E essas duas argolinhas aqui, laçadinha, do ponto alto. Faço um ponto baixo. E assim eu formei um picôzinho. É opcional, se você não quiser, não precisa. Basta você continuar fazendo os seus lequinhos, como a gente tá fazendo até agora, tá? Dou uma laçada no fio, volto dentro do espaço e faço mais dois pontos altos. E assim eu completo o meu lequinho. Vou para o próximo. Faço dois pontos altos. Duas correntinhas. Venho no último ponto alto. Pego as duas laçadas da corrente e duas laçadas do ponto alto. Faço um ponto baixo. Volto dentro do espaço e faço mais dois altos. E assim eu completo o meu lequinho. Vou fazer essa sequência até chegar no final da carreira. E esse vai ser o nosso acabamento. Estou finalizando a minha última carreira. Fiz o meu último lequinho. Venho na minha terceira correntinha e faço um ponto alto. Uma corrente. E corto o fio. Depois eu volto finalizando essa sobra que ficou aqui. Olha só como que fica. Achei que ia ficar com um babado grande e não ficou, ó. Ficou até que bom, ó. Deixa eu abrir assim pra vocês verem, ó. Certo? Agora eu vou ensinar vocês a colocar o bojo. Ó. Em um deles eu já fiz o caseado. Aqui é a mesma coisa de fazer um caseado em pano de prato, tá? E o outro está sem. Pra fazer esses furinhos aqui, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu ensino. Vou deixar na descrição do vídeo. Então, vamos colocar o caseado pra gente começar a fazer aquele detalhe aqui embaixo do braço. Pra você que não queira que fique largo assim, ó. Vai dar pra deixar bem justinho e você vai usar com facilidade, não vai te atrapalhar em nada. Certo? Eu vou virar o meu top do lado avesso. Ou a bata, né? Como você preferir, você pode chamar. Vou colocar o bojo. Desse jeitinho. Ó. E aqui agora, ó, a costura é bem fácil. Vou colocar esse lado aqui pra dentro, certo? E vou dobrar ele assim pra facilitar na minha costura. Aí, aqui, ó, eu vou costurando a mesma cor que tá aqui no bojo. Eu vou pegar aqui apenas duas laçadinhas, ó. Do, do, da batinha, né? Do top. Já vou fazer um nozinho aqui pra facilitar pra mim. Se você não quiser fazer, não precisa. Você só deixa uma sobra de fio, depois volta finalizando. Eu só faço esse nozinho pra mim ter uma certeza que ele não vai soltar. Pode ver aqui, ó. Ele aperta bem, não sai. E aqui eu vou fazer assim, ó. Vou pegar apenas duas laçadinhas. E vou fazer uma costura aqui bem básica, ó. Nada complicado. Somente isso aqui. Posso pegar também aqui duas laçadas do marrom. Duas laçadinhas do branco. E assim eu sigo fazendo toda a volta. Vou completar aqui e já volto pra mostrar. Estou finalizando a costura. Cheguei aqui onde eu fiz aquele nozinho inicial. Passo dentro de uma das laçadas. Passo a agulha aqui dentro dessa laçadinha, ó. E aqui eu faço um nó. Faço isso novamente. Ó. Dei um segundo nó. Agora, eu passo o fio aqui dentro do espacinho do bojo. Da laçadinha, né? Saiu aqui fora. Passo a agulha aqui por cima desse nozinho, ó. Tá? Por cima do nó. E aqui eu vou fazer mais um nozinho. Passo dentro da laçada. Tenho aquela argolinha, ó, que fica. Passo dentro dela. E aperto bem aqui. Agora, eu vou fazendo... Isso aqui pra trazer o fio mais aqui pro meio. E agora, eu posso cortar. Agora, o nozinho que eu dei aqui, posso cortar ele também, porque ele está bem preso. Volto o bojo ao normal e está pronto. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Deixa eu virar aqui pra mostrar pra vocês como que ele fica com bojo e sem bojo. Ó. Ele fica assim com bojo e sem bojo. Vou mostrar de lado, ó. Tá? Agora, vamos... Para a cava do braço. Vamos deixar essa cava justinha. Mesmo deixando justinha, qualquer tamanho vai servir muito bem. Vai vestir bem, tá? Vou usar o lastex. Esse eu falo que é o meu coringa para os meus vestuários. Coloco na agulha. Tiro uma quantidade que eu sei que vai dar pra fazer a minha costura. Ele é um fio que não precisa muito, por causa de ser um elástico. Vou fazer o nozinho também. Preciso nem caprichar no nozinho muito. Depois a gente finaliza esse nó. Vamos lá. Ó. Aqui nós temos a cava embaixo do nosso braço, certo? Temos aqui a nossa alça. Então, vamos começar aqui, ó. Neste primeiro lequinho. Vem aqui dentro do primeiro lequinho. Passo dentro de qualquer uma das laçadas. Passo mais uma. Passei duas vezes, certo? Agora, eu venho aqui dentro dos pontos, ó. E vou passar esse elástico aqui dentro. Vou pegar apenas uma ou duas laçadinhas. O importante aqui é não deixar ele ultrapassar o lado de fora. Principalmente se você estiver utilizando uma cor que não seja o branco. Como eu estou usando esse elástico aqui, tá? Existe ele de outras cores. O preto que eu já vi. Mas eu dei a opção para o branco. Olha só. E vou esticando aqui aos poucos, tá? Não precisa esticar muito, não. Se você ver que vai aparecer do outro lado, não precisa pegar duas laçadas. Pega apenas uma. E você vê o melhor lugar que você vai deixar ele escondido e vai passando, ó. Aqui está ele do lado direito. E aqui ele do lado avesso, ó. Ou, perdão. Aqui do lado avesso e aqui do lado direito. Estou trocando até os lados já. E assim eu vou seguir, ó. Fazendo toda a cava do braço. Aqui se você quiser esticar um pouco mais, ó. Para ficar mais franzidinho, você pode. Se você não quiser, você pode deixar ele um pouquinho mais largo, tá? Vai ficar à sua vontade. Vou seguir escondendo ele por toda a volta. Chegando aqui no último lequinho aqui, né? No primeiro, aliás, a gente volta finalizando. Estou finalizando a colocação do nosso elástico. Vem aqui no... Duas laçadinhas no lequinho. Passo dentro da laçada, ó. Ficou aquela laçadinha. Passo dentro dela. E aqui eu vou fazer o meu nozinho. Novamente. Aí eu aperto bem. Vou fazer mais uma vez. Passou dentro da laçada. Pode puxar bem. E já está feito o nozinho aqui. Aqui é onde eu dei início com o nozinho. Tem essa sobra, eu corto ela também. Como eu dei aquelas duas... Dois nozinhos aqui em cima desse nó depois, ele não vai soltar também, tá? E olha só como que ficou... Com o elástico. E aqui sem o elástico. Ó. Aqui onde está com o elástico. Se eu esticar ele assim, ele vai ficar o mesmo tamanho do outro. Se eu soltar, ele vai encolher. E vai ficar certinho na axila, pra quem não quiser que fique muito largo. É opcional também o elástico, tá? Aqui está prontinho, pessoal, a nossa videoaula. Vou colocar o último bojo, que vai ficar desse jeito. Deixa eu mostrar pra vocês a parte de trás, ó. Mesma coisa. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Deixe no comentário pra mim o que você achou. Agradeço mais uma vez de coração a presença de todos vocês. Deus abençoe cada um grandemente. Um beijão e até a nossa próxima aula. Tchau. Tchau.